Mais de 400 pessoas participaram do ciclo de palestras sobre citricultura que está em sua 24ª edição, sediado em Erechim, nesta quarta e quinta-feira na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Nós estamos no 24º ciclo de palestras na Centro de Cultura do Rio Grande do Sul que é o encontro técnico, um importante momento de palestras técnicas que são realizadas no entorno da citricultura debatendo todos os aspectos do que envolve a cadeia da citricultura o sistema de produção da citricultura. E a Emater, como uma das promotoras, junto com a CEAP, junto com a Prefeitura de Erechim junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com a URI e junto com outras tantas instituições, tem na citricultura uma importante frente de trabalho uma importante frente de atuação, de diversificação da renda do agricultor a tal ponto que nós temos no Rio Grande do Sul cerca de 15 mil hectares cultivados comercialmente com a citricultura por cerca de 13 mil agricultores. Então é uma importante cadeia de produção que traz, além de desenvolvimento econômico e renda para as propriedades, a oportunidade de ter alimento de boa qualidade em todas as frentes que essas frutas são produzidas e são comercializadas principalmente ainda nos mercados institucionais, nos ciclos de cadeias curtas fornecendo mercados, fornecendo restaurantes, fornecendo a feiras de agricultores e a outras tantas frentes de comercialização que são importantes aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Na programação foram discutidos temas como cultivo de citros, análise setorial, perspectivas de mercado nacional e internacional, estratégias de prevenção ao greening, controle da mosca das frutas, prática e manejo, novas variedades, entre outras. A importância é justamente trabalhar a cadeia como um todo, buscando a conscientização e o enfrentamento a esse risco que está urgente, está se ampliando, afetando a citricultura em nível mundial. Portanto, o Rio Grande do Sul se mantém ainda isento dessa doença, o greening é um fato que está causando enormes prejuízos nos países produtores. E, por outro lado, também, a integração entre os entes da cadeia, seja o setor público, extensão, iniciativa privada e produtores, tende cada vez mais a fortalecer a citricultura, uma vez que todos trabalham para o mesmo contexto. Então, é sempre muito importante ter esses eventos que nós possamos discutir e debater entre técnicos, universidades, pesquisa, extensão e produtores, para que a gente consiga cada vez mais fortalecer a citricultura aqui no estado do Rio Grande do Sul. A programação encerrou na segunda-feira, com visita técnica na propriedade da família Griebler, no município de Aratiba. No local, foram realizadas duas estações, onde foram reforçadas as orientações técnicas passadas nas palestras. A propriedade tem 180 hectares, com 20 variedades de laranja, pergamota e limão. Também foram recebidas na empresa Citrus, pela família Griebler. Diego, ao lado do pai João, explicou a logística e o processo para a produção dos frutos, direcionado para a indústria.